Música Nas aulas do Saber Direito desta semana, você aprende sobre processo administrativo disciplinar. As formas de apuração, aplicação e punição das infrações dos servidores públicos são apresentadas pelo professor de Direito Administrativo e especialista em Direito Constitucional, Juarez Júnior. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente. Saber Direito Tudo Junto, arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br Olá amigos, de volta ao Saber Direito desta semana. Eu sou Juarez Gomes Nunes Júnior, professor de Direito Administrativo, especialista em Direito Constitucional. Estamos abordando ao longo da semana o direito e o processo administrativo disciplinar. Nós abordamos na primeira aula as fontes do direito disciplinar. Tratamos aqui dos instrumentos normativos que dão suporte à instauração dos processos disciplinares. A partir das fontes principiológicas, das fontes constitucionais, das fontes normativas, dos estatutos presentes em todo o ordenamento disposto pelo país, da praxe administrativa, dos normativos internos da administração, E na segunda aula nós abordamos a responsabilidade disciplinar. Nós dissemos que o indivíduo, enquanto suportava apenas a responsabilidade civil e a responsabilidade penal, quando selecionado pelo concurso público e chegando à administração pública, recai sobre seus ombros mais uma responsabilidade, que é a responsabilidade disciplinar, que pode ser afetada de forma simultânea ou sucessiva, tanto a responsabilidade civil como a penal e a disciplinar, por conta da mesma conduta praticada pelo servidor. Nós falamos sobre as transgressões disciplinares na terceira aula. O assunto que foi abordado na terceira aula foi justamente com relação às transgressões dispostas nos estatutos e à responsabilidade que o servidor tem com relação à infração disciplinar, o cometimento dessas transgressões disciplinares. Então, nós vimos também, inclusive, as sanções disciplinares na aula 3, que foi a correspondência do fato disciplinar, uma vez processado a que tipo de sanções os servidores estão sujeitos a partir dessa conduta. Hoje, na aula 4, nós vamos tratar do seguinte tema. Vamos falar sobre a instrução processual disciplinar. Como é que esse processo se desenvolve? A partir de que fundamentos é que o processo disciplinar se desenvolve? Então, é isso que a gente vai discutir a partir de agora. A instrução processual, nós vamos observar o que diz o artigo 143 da Lei 8.112, de 1990, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Diz a lei, no seu artigo 143, a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado, ampla defesa. Veja bem, quando você tem essa situação em que um fato chega ao conhecimento da administração e esse fato merece uma apreciação para se verificar qual o grau de responsabilidade do servidor, a Lei 8.112, no seu artigo 143, fala que a autoridade que tiver ciência é da irregularidade no serviço público. Isso traz um problema para ser discutido com relação ao marco inicial da prescrição, que nós já estudamos na aula anterior. O marco inicial da prescrição, disposto na Lei 8.112, ela transfere o momento inicial, ela condiciona o momento inicial ao conhecimento, ao momento do conhecimento por parte da administração, como o marco inicial da prescrição disciplinar. Então, quando o artigo 143 nos traz a informação de que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, surge uma pergunta, qual a autoridade? A autoridade mais elementar da repartição? Será que é o chefe imediato? Será que é o diretor de departamento? Será que é o secretário de Estado? Será que é o ministro de Estado? Será que é o corregidor? Quem é a autoridade que vai trazer essa informação? E eu digo que a informação deve ser tratada, mesmo que de forma preliminar, de forma a preservar o ambiente, a preservar o rodo de testemunhas, deve ser tratada pela primeira autoridade que dela conhecer, mesmo que seja o chefe de setor, seja uma autoridade que não tenha elevado o grau de responsabilidade administrativa, mas ele tem que adotar medidas iniciais, medidas emergenciais para tratar o tema. Essa abordagem, embora a lei diga que tem que ser mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, esse exercício de um poder que é colocado diante da administração, mas um poder que precisa ser exercido compulsoriamente, que é o de apurar as faltas disciplinares, ela precisa ser tratada pelo chefe de setor, pela autoridade administrativa mais elementar que conheça de um fato que traga implicações, a regularidade do serviço público. Então, a lei fala sindicância ou PAD, ou processo administrativo disciplinar, mas a simples manutenção do local, preservação do ambiente onde se configurou a infração disciplinar, ou o recolhimento de nomes de pessoas que servirão como testemunha do fato, ou de recolhimento de objetos que sirvam para uma futura perícia, isso já caracterizaria o exercício do poder de investigar administrativo, que não pode ser negociado, que é de exercício compulsório. Então, o artigo 143 da lei 8.112 fala a respeito disso. E fala também que é assegurada ao acusado ampla defesa. Quando a lei remete ao momento em que a administração toma conhecimento do fato, a necessidade de ofertar ao servidor a ampla defesa, o legislador quer dizer com isso que você não pode tratar a temática sob o ponto de vista da ampla defesa só a partir do processo. Na gênesis do processo disciplinar, mesmo na fase inquisitorial do processo disciplinar, é necessário que se abra contraditório e ampla defesa. Porque nós vimos em aula passada que a deflagração do processo disciplinar ela carece de conectivos pré-processuais. Quais são esses conectivos pré-processuais? Só relembrando, nós temos que identificar a materialidade, verificar qual é a sua dimensão e a sua conformação, qual é a sua densidade para a escolha da via processual, e nós temos que identificar a autoria do servidor que eventualmente praticou aquela conduta. Então, se nós temos que fazer isso, procurar esses conectivos pré-processuais, é possível que na fase preliminar, na fase de investigação preliminar, a gente precise não só abrir as portas para a defesa quando ela bater a porta da comissão, mas buscar realmente o manejo por parte do defensor, do servidor, que até então não é acusado, mas orbita em torno da conduta que foi trazida ao conhecimento da administração, a defesa, a possibilidade de defesa. Essa possibilidade de defesa poderá, ao final dessa investigação disciplinar, inquisitorial, preparatória, ela poderá trazer informações valiosas para a administração de que não há sustentabilidade para a instauração processual, não há condição de procedibilidade. E a administração não vai poder nunca adivinhar isso, ela precisa ter, manejar esse tema. Então, a presença da defesa, como a própria lei 8.112, no artigo 143, fala, ela é interessante no momento em que a autoridade toma ciência do fato e já coloca diante do servidor a possibilidade do servidor exercer a sua defesa. Talvez não a defesa completa, ampla, com tudo aquilo que lhe é assegurado constitucionalmente, mas uma defesa mínima que possa suportar a edição ou não do ato de instauração do processo disciplinar. O afastamento preventivo é um tema também importante para ser tratado, porque a lei 8.112, diz no seu artigo 147, como medida cautelar a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Ora, meus amigos, esse afastamento preventivo, ele está suportado em pressupostos e motivadores. O pressuposto é o pressuposto legal de cometimento de falta disciplinar, e o motivador é quando ele estiver interferindo na apuração processual. Se o servidor, mesmo na fase inquisitorial, ou na fase processual disciplinar, já depois da instauração da portaria, ele eventualmente está interferindo, está coagindo testemunhas, está dificultando a apresentação de elementos que, trabalhados sobre a égide do contraditório e da ampla defesa, podem trazer a informação necessária, é a elucidação do fato, então é possível que a administração opte pelo afastamento preventivo do servidor. Esse afastamento preventivo do servidor não poderá ultrapassar 60 dias, como está dito aqui na parte final do artigo 147 da lei 8.112. O parágrafo único do mesmo artigo 147 da mesma lei, diz assim, o afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, ah, então 60 pode passar para 120, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. Então, o processo disciplinar no âmbito federal, ele tem um prazo delimitado em 60 dias para a sua instrução processual, prorrogáveis por mais 60, o que faz um total de 120, e somados a isso, os 20 dias para o julgamento. Então, no total, são 140 dias. Ao final desses 60 dias de afastamento do servidor, ou melhor, dos 120 dias, 60 prorrogáveis por igual período, é possível que o servidor ainda continue atrapalhando as investigações, é possível que ele continue tumultuando as fases processuais. Então, se isso estiver acontecendo, é possível que a administração ainda faça isso, de afastar o servidor. Mas um terceiro afastamento, que não está descrito na norma, mas a doutrina pacifica esse entendimento, é de que o terceiro afastamento não poderia exceder os 20 dias restantes, que são os 20 dias do julgamento. Porque o afastamento preventivo não poderá ser superior à duração razoável do processo. E qual é a duração razoável do processo? É o prazo previsto na norma para que o processo seja concluído. Se, eventualmente, o processo não foi concluído nesse prazo, a própria legislação diz que o julgamento fora do prazo não inviabiliza o processo, não tira do processo a legitimidade que o processo adquiriu ao longo da instrução. Mas ela tem um efeito extra-processual. Qual? Ela suporta, por exemplo, o afastamento preventivo. Então, se o servidor, eventualmente, foi afastado preventivamente e o processo não terminou nos 140 dias, o servidor não poderá, em hipótese alguma, ficar afastado além do prazo que a lei estabeleceu para a conclusão do processo administrativo disciplinar. Isso é uma garantia de que o servidor não vai ficar sem trabalhar, sem trabalhar percebendo as suas vantagens remuneratórias por conta de um processo que se arrasta pelo tempo. Então, o que acontece? A relação funcional dos servidores é uma relação contraprestacional. O que é que acontece? O servidor trabalha e recebe a sua remuneração. Ele trabalha e recebe a remuneração. Eu não posso ficar remunerando sem que ele trabalhe. A lei dá um suporte para que isso ocorra por um certo lapso de tempo. Mas eu não posso perpetuar isso porque o processo se arrasta por anos. O processo só vai ser fulminado, de fato, quando ele estiver sob a incidência do Instituto da Prescrição. Mas, para a falta de disciplinar sujeito à demissão, a prescrição vai ocorrer em cinco anos. Então, eu posso ter um servidor afastado por cinco anos? Não posso. Por cinco anos, eu não posso. Eu posso afastá-lo, enquanto há uma duração razoável para o processo. E o Supremo Tribunal Federal já compreendeu que a duração razoável do processo, quando eu não tenho um parâmetro estabelecido, vai ser qual? Vai ser a duração que a lei estabeleceu para a conclusão desse processo disciplinar. Ok? Vamos seguir aqui para a autonomia processante. O artigo 150 fala, A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato, ou exigido pelo interesse da administração. Veja bem, o meu amigo, o professor Cláudio Rosa, lá do Paraná, o professor Cláudio Rosa, ele fala o seguinte, ele fala que, ele veda na sua doutrina, as comissões por encomenda. São aquelas comissões que não estão postas antes do fato. São comissões constituídas pós-fato. A comissão precisa ter autonomia. E essa autonomia da comissão, ela passa pela permanência da comissão. Quando eu já tenho uma comissão pronta e as demandas vão chegando à administração, e a administração desloca essa atribuição de investigação para comissões permanentes, eu tenho aí a preservação do juízo natural, transmudado para o processo disciplinar, como sendo processante natural, e eu tenho aí a preservação da autonomia da comissão. Diferentemente de quando a autoridade administrativa, estando diante de um fato de interesse disciplinar, a administração escolhe a comissão, encomenda a comissão, como se ela tivesse algum interesse na condução do processo. Isso fere imortalmente a autonomia da comissão processante, que está descrito no artigo 150 da lei 8.112. A comissão exercerá suas atividades com independência. O gestor ou a autoridade administrativa não tem que estar teleguiando a comissão, a comissão é isenta para trabalhar. O momento de fala do administrador surge por ocasião do julgamento, ou então por ocasião do julgamento de algum incidente processual, que eventualmente seja levado ao seu conhecimento. Não sendo o fato, a comissão tem que ter ampla e absoluta liberdade de trabalhar. Deve seguir o seu trabalho conforme as instruções processuais já existentes, postas, conforme o regramento já descrito, obedecendo ao princípio do formalismo moderado, que rege a administração, a condução do processo disciplinar. Essa temática é uma temática importante, porque ela estabelece garantias para o processo disciplinar. Eu vou chamar para vocês agora uma pergunta. Vamos ver o que é que tem para a gente. Eu gostaria de saber se é possível o arquivamento de uma denúncia antes mesmo da abertura do processo disciplinar. Muito bem, excelente essa pergunta. Quando a administração toma conhecimento de um fato, aparentemente de interesse disciplinar, ela tem que se manifestar. Nós vimos há pouco que a autoridade que tomar conhecimento de irregularidade, ela tem que adotar uma postura, tem que adotar uma providência. A lei fala assim de câncer e processo administrativo disciplinar, mas admite-se que ele tome uma providência que ainda seja antecessora a essa, mas que mostre que a administração tomou conhecimento, que a administração já está enviando esforços para elucidar a temática. É possível o arquivamento de uma demanda dessa natureza, mesmo antes do processamento disciplinar? Sim, é possível, porque quando a notícia chega, não necessariamente ela chega já com os ingredientes necessários, legitimadores da instauração processual. É possível que a demanda chegue ainda sem uma autoria definida, ou então a materialidade não esteja bem desenhada, não tenha uma conformação adequada para se compreender isso como de interesse disciplinar. É possível que seja uma denúncia anônima, e a denúncia anônima, embora nós tenhamos uma vedação constitucional ao anonimato, mas essa vedação ao anonimato prevista na Constituição, ela impede apenas que a denúncia anônima seja o principal instrumento deflagrador da instância disciplinar, do processamento disciplinar. Mas a administração, quando toma conhecimento, através de uma denúncia anônima, de uma conduta qualquer de um servidor, ela tem a obrigação de investigar esse fato. E a investigação desse fato, para reunir conectivos pré-processuais, é quem vai definir, essa investigação é quem vai definir se a administração vai encontrar os conectivos de autoria e materialidade para deflagrar o processo disciplinar. Se, eventualmente, mesmo investigando em sede preliminar, inquisitoriamente, a administração não reúne os conectivos pré-processuais, então aquela demanda, aparentemente, de interesse disciplinar, ela realmente vai ser arquivada antes mesmo de instaurar o processo. Processo que é desassossegador, nós já comentamos em aula passada, que o processo disciplinar é desassossegador, que ele compromete o princípio da eficiência, que ele é caro, que ele tem um custo a respeito disso. Então, é preciso que a gente tenha essa ideia, de reunir, como nas sábias palavras do professor José Armando da Costa, os conectivos pré-processuais. Sem os conectivos pré-processuais, a administração não está legitimada a produzir, a instaurar e a desenvolver uma demanda contraditória, acusatória do processo administrativo disciplinar. Seguindo na nossa aula, nós temos aqui as fases do processo. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Está descrito no artigo 151 da Lei 8.112. diz que o processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Inciso 1, instauração com a publicação do ato que constitui a comissão. A instauração, ela é formalizada através da portaria. O que é que significa essa portaria? Qual é o sentido jurídico dessa portaria? Qual é a finalidade dela? A portaria, ela tem características bem definidas. E as principais características definidas da portaria são A portaria, por conta da própria legislação posta da Lei 8.112, ela é o marco interruptivo da prescrição. Então, a prescrição que começou lá no conhecimento do fato, ela é interrompida com a instauração do processo, com a portaria de instauração do processo. Então, a portaria interrompe o prazo prescricional, A portaria define qual é a comissão processante, atribui uma identidade, personifica a comissão que vai processar, há uma identidade visual da comissão processante perante o administrado, perante o servidor, o servidor fica sabendo quem vai processá-lo, quais são os servidores que irão processá-lo. E a terceira observação que se pode fazer com relação à portaria, é que a portaria delimita o raio apuratório. A portaria vai dizer em que ângulo de atuação investigativa a comissão vai trabalhar. Isso é necessário, essa delimitação do raio apuratório, para que a defesa não tenha que exercer o seu trabalho dentro de uma generalidade. Eu não posso, por exemplo, numa portaria, colocar que estou investigando por conta de violações ao regime disciplinar previsto na Lei nº 8.112. Isso não seria um raio apuratório, seria um círculo. Então, a defesa não teria certeza de quais as áreas que ela deveria confrontar com relação ao que vai ser colocado para ser trabalhado em vias de defesa processual. Então, a delimitação do raio apuratório é fundamental para isso. Também não é necessário que a portaria diga no raio apuratório detalhes pormenores da conduta, porque se assim o fizesse, estaria antecipando toda a instrução processual que é subsequente, ainda vai acontecer. E esse momento de definir o raio acusatório, nós vamos encontrar lá no momento em que há um indiciamento. Então, o raio indiciário é que vai ser definido lá na frente. Quando a instrução processual já tiver ouvido pessoas, já tiver verificado perícias, todo um trabalho de instrução processual vai trazer uma informação para a comissão de como definir o raio acusatório, o raio indiciário. Então, esse raio acusatório, que é definido depois da portaria, é quem vai definir, vai sintetizar para o servidor quais são as implicações já trabalhadas dentro do processo e que ele deve realizar de forma absoluta a sua defesa plena, caixa alta, a defesa plena ele vai fazer por escrito a partir da delimitação do raio acusatório. No raio apuratório, que é a portaria, que nós estamos tratando aí do inciso 1 do artigo 151, vai nos dizer qual é o raio apuratório. Um inquérito administrativo, que está no inciso 2 do artigo 151, vai dividir essa instrução processual na instrução propriamente dita, na defesa e no relatório. Essa construção legislativa compartimenta essa etapa de instrução, de defesa e de relatório. Na verdade, o que está compartimentado aí é somente o relatório, porque a defesa deve existir desde a gênese do processo. Nós vimos há pouco que, mesmo quando ainda na fase inquisitorial, a defesa deve ser colocada diante do servidor o contraditório e a ampla defesa. Lá quando o servidor, no primeiro nível administrativo, no primeiro escalão administrativo, toma conhecimento da falta disciplinar, que ele é obrigado a mover-se diante daquilo, ele já tem que abrir o contraditório e a ampla defesa. Então, veja que a defesa descrita aqui no inciso 2 do artigo 151 da lei 8.112, não é para ser tratada de forma compartimentada. Ela é para ser tratada ao longo de toda a instrução processual. E a instrução processual em si é a construção desse trabalho, desse trabalho investigativo, desse confronto de provas, dessa oitiva de pessoas, desse exame de lugares, de instrumentos, de equipamentos, para se chegar a uma realidade do que foi materialmente definido. E a outra fase é a fase do julgamento. A fase do julgamento é a fase em que a autoridade administrativa, com suporte em toda a instrução, com todo o manejo da defesa, e com suporte em um relatório, ela define quais serão as medidas a serem tomadas. Esse julgamento proposto pela comissão e que a administração tem que, a autoridade que determinou a instauração vai analisar a partir de uma instrução processual, tem alguns detalhes a serem tratados. Por exemplo, via de regra é a autoridade que determina a instauração do processo que faz o julgamento, que exerce essa atividade judicante. Mas por que via de regra? É porque é possível que a autoridade que determinou a instauração, ao longo da instrução processual, seja afetada por algum dos incidentes processuais, como de suspeição ou de impedimento, que não foram verificados no início. Então, é possível que ela não esteja legitimada a realizar esse julgamento, por conta desse impedimento ou dessa suspeição. A suspeição e o impedimento não se tornam tão fortes, tão incidentes, por ocasião da instauração, porque a instauração, como é um exercício compulsório, por parte da autoridade que tomou conhecimento da possível infração disciplinar, então, ali não se afere com tanta profundidade o tema do Instituto da Suspeição e do Impedimento. A autoridade é obrigada a instaurar esse procedimento. Mesmo que haja ali algum vício, mesmo que aparente de impedimento ou de suspeição, mas ele está no exercício de uma atividade obrigatória, que é a de investigar. Esse detalhe seria mais importante, por ocasião da instauração, quando a autoridade não dispõe de comissões permanentes, porque é possível que ele encomende a comissão por conta de uma intencionalidade, por conta de uma afetação passional que exista diante dele e o servidor implicado. Mas quando você tem comissões permanentes, querendo ou não, a autoridade vai determinar a instauração do processo porque ela tem que fazer isso e ela vai mandar para a comissão que já existe previamente. Então, a suspeição e o impedimento falam não tão alto por ocasião da instauração do processo. Ela vai falar com absoluta clareza por ocasião do julgamento. Então, é possível que a autoridade que determinou a instauração do processo não seja a autoridade legitimada para fazer o julgamento. Um outro instituto interessante para nós tratarmos aqui é o Instituto da Revelia, previsto no artigo 164. Diz o seguinte, considerar-se-á revel o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Olha só, esse tema é interessante porque o processo disciplinar não está jungido, não está umbilicalmente ligado a institutos preclusivos. Então, aqui fala que ele será revel quando citado regularmente não apresentar defesa no prazo legal. Só que essa defesa, se ela não for apresentada no prazo legal, é possível que se apresente depois. Mas o tema importante desse artigo é o tema da citação. Então, o que é a citação? A citação é quando você chama a relação processual. Você chama o indivíduo à relação processual. Então, é preciso que, na citação, essa citação seja legitimada. Então, a revelia é quando citado regularmente não comparece para oferecer as suas razões de defesa. Mas é possível que o servidor não seja citado. Então, a citação seja uma citação ficta. Então, o processo disciplinar é regido pelo formalismo moderado. Mas formalismo moderado não pode ser confundido com informalismo. Existe uma forma, existe uma formalidade. Mas essa formalidade não é tão ortodoxa. É possível que você contemporize algum ajuste nisso, desde que esse ajuste não traga prejuízos à defesa. Se o ajuste não traz prejuízos à defesa, é possível que você faça isso. Você pode ouvir a uma testemunha que não tinha sido notificada para prestar esclarecimento, para prestar um depoimento. Então, não fiz a notificação. Então, precisaria notificar primeiro para a pessoa vir. Não, mas a pessoa bateu a porta, está com a pessoa implicada no processo, o servidor implicado no processo, está com o advogado, está com todo mundo. E o momento que tem para depor é essa. Não foi notificado ainda. É possível que ele seja ouvido? Sim, perfeitamente. O formalismo moderado vai contemporizar esses ajustes, desde que, repito, desde que não traga prejuízos à defesa. Um outro detalhe interessante é que a Lei nº 8.112, o único momento em que ela fala em defesa, que é aqui na revelia, ela não fala em defesa técnica. Ela fala em defesa por servidor. Por servidor. Vamos ver aqui os termos da lei, como é que ele diz. Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor do ativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Esse parágrafo 2º do artigo 164, ele nos revela uma situação que estava posta já na legislação, na Lei nº 8.112, já está aí na legislação, mas que foi um dos suportes para a edição da súmula vinculante nº 5 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, a ausência da defesa técnica no processo disciplinar não ofende a Constituição. A ausência do advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Esse verbete sumular, ele foi editado em um contexto, há um contexto para isso, e esse contexto foi o contexto em que uma série de processos disciplinares que estavam abarrotando o Supremo Tribunal Federal por violação à Constituição Federal, no que diz respeito à contraditória e ampla defesa, esses servidores estariam, estariam violando a instrução processual, sem o acompanhamento por advogado, estariam violando o processo disciplinar desses servidores. Então, o que aconteceu? O Supremo Tribunal, nesse contexto, e depois de uma série de avaliações, o Supremo resolveu legitimar o silêncio normativo, resolveu legitimar os estatutos disciplinares que não tratam da defesa por advogado. Então, o que acontece? Há 8.112, a exemplo de outros estatutos postos pelo Brasil, não falam de defesa técnica. Então, vem o Supremo e diz, de forma vinculante, através da súmula vinculante número 5, que essa ausência do advogado no processo disciplinar não ofende a Constituição. E isso faz com que esses normativos, que são silentes com relação à presença do advogado, eles estejam legitimados, porque essa ausência normativa do advogado no processo disciplinar, segundo a vinculação da súmula número 5, do Supremo Tribunal Federal, não ofenderiu a Constituição. Só que um detalhe que a gente não pode perder de vista é que a súmula vinculante vincula a administração pública e vincula as decisões judiciais de primeiro grau, mas ela não vincula o legislativo. Então, o que acontece? Como há uma autonomia legiferante dos entes federativos com relação à matéria administrativa, alguns estatutos não optaram em deixar silente a condição do advogado no processo disciplinar. Alguns estatutos positivaram o advogado como sendo necessário no processo disciplinar. E aí vem a questão, e o que fazer diante de normativos que determinam a presença do advogado? Ora só, nos normativos que exigem-se a presença do advogado, esse advogado, esse normativo e essa atuação administrativa não estaria vinculada à súmula vinculante. Não estaria ligada à súmula vinculante, porque a súmula vinculante não vinculou o legislativo. E o legislativo editou uma norma obrigando a presença do advogado. E aí vem a reflexão. Se a ausência do advogado no processo disciplinar não ofende a Constituição, muito menos ofende a presença desse operador do direito nessa atuação disciplinar. A Constituição equiparou os processos administrativos aos judiciais e garantiu aos processos administrativos as mesmas garantias dos processos judiciais. Então, se eu tenho um normativo que é silente com relação à defesa técnica por advogado, a súmula vinculante opera nesse normativo, e garante a possibilidade de o servidor ser defendido por um servidor de mesmo grau hierárquico ou superior ou de mesma escolaridade ou superior. Mas se o normativo está trazendo de forma expressa a presença do advogado, tem que se cumprir o normativo. E o normativo você tem que ter lá a presença do advogado nessa instrução do processo administrativo disciplinar. Então, são temas que nós não podemos nos arredar. Com relação, voltando agora, eu dei uma passada rápida e vamos voltar rapidamente aqui para a instauração do processo. A instauração do processo disciplinar, eu já dizia que ela carece dos conectivos pré-processuais, que legitime essa instauração processual disciplinar. Se, eventualmente, essa instauração processual disciplinar não está suportada nesses conectivos pré-processuais de autoria e de materialidade, há uma tendência do perecimento desse processo disciplinar. Perecimento quase que seguido, porque você não vai conseguir reunir os elementos que legitimem a continuidade desse processo disciplinar. O ideal é que ele não tivesse nem nascido quando eu não tenho os conectivos pré-processuais. Mas, se, eventualmente, ele nasceu, a percepção da não condição de procedibilidade vai ser iminente e, rapidamente, você vai ter a percepção de que é preciso interromper o curso processual e extinguir esse processo. Nós vamos verificar agora se existe alguma pergunta para discutir mais um dos nossos temas. Vamos verificar aqui. Qual a condição de procedibilidade processual disciplinar? A pergunta que me foi feita agora é uma pergunta que vai me cobrar um aprofundamento do que eu acabei de dizer com relação às condições de procedibilidade. A condição de procedibilidade, eu dizia que nós precisamos de conectivos pré-processuais, de autoria e de materialidade. Aí vem uma pergunta subsequente a essa que o aluno fez, que o espectador fez. seria com relação ao seguinte, a vida pregressa, a condição de trabalho, o histórico do servidor é condição de procedibilidade para a instauração processual? Então, a pergunta seria nesse sentido. Um servidor que tem uma longa história de bons serviços prestados, reconhecidamente pela administração, se ele se deparar com uma falta, se ele comete uma falta disciplinar, que tem dimensão grandiosa, uma falta grave, aparentemente grave, esse fato de ser um bom servidor, reconhecido por toda a administração, seria uma condição impeditiva da instauração do processo disciplinar? Eu digo que não. Não seria por quê? Porque a vida pregressa do servidor não é condição de procedibilidade. A condição de procedibilidade é o cometimento de uma falta disciplinar, a dimensão dessa falta, os contornos jurídicos dessa falta, e a aferição da autoria no cometimento dessa falta. Isso, sim, traz à administração a obrigação de fazer, de prescrutar disciplinarmente e alcançar ali no final, como nós falamos nas aulas anteriores, a responsabilidade disciplinar do servidor, ou, se for o caso, o encaminhamento dessas informações para a Polícia Civil, ou para o Ministério Público, para o prosseguimento das instâncias punitivas diversas, como a instância punitiva penal e a instância punitiva civil. Então, nós vamos fazer um adensamento maior sobre as transgressões que a gente tratou e das obrigações de apuração de faltas disciplinares. Então, o cometimento de faltas disciplinares e das apurações. A administração, eu volto a dizer, ela tem a obrigação de apurar as faltas disciplinares. Ela não pode até diversar diante do fato. É possível, já se trata, o professor Léo da Silva Alves trouxe isso para a gente discutir nos meios acadêmicos, sobre as alternativas ao processo disciplinar. É possível que a administração, ela crie soluções alternativas ao processo disciplinar. Porque qual é a objetividade do direito disciplinar? Já falamos em aulas passadas que a objetividade do direito disciplinar é promover a regularidade do serviço público. Promover a regularidade do serviço público, quer seja pela atuação preventiva ou seja pela ação repressiva. Então, quando eu tenho a possibilidade de promover essa regularidade funcional sem a deflagração do processo disciplinar, nós temos aí uma situação interessante para a administração, que privilegia o princípio da eficiência, que privilegia o princípio da economia processual, em que eu obtenho a regularidade funcional, mas eu não encaro a via processual. É possível que isso aconteça. Nós temos já dispositivos em alguns, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Tocantins já trouxe a transação administrativa, o termo de ajustamento de conduta, como uma das modalidades a se resolver as questões disciplinares. Então, é um tema que precisa ser realmente mais aprofundado para que a gente obtenha realmente essa regularidade funcional, não só pela via do processo disciplinar. Então, falhou o trabalho de prevenção. É possível que exista um trabalho de prevenção, mas falhou o trabalho de prevenção. Então, a administração vai buscar a via da reparação do problema, que influenciou na regularidade funcional, e ela vai reparar pela via processual. Eu dizia no começo, previsto no artigo 143 da Lei nº 8.112, que essa reparação tem um nascedouro. E esse nascedouro da reparação vai justamente no momento em que a administração, através de seus agentes, toma conhecimento de um dos fatos que seja de interesse disciplinar. Esse conhecimento do fato de interesse disciplinar, ele precisa ser trabalhado em vias preliminares pela administração. Então, aquela autoridade administrativa que tem uma atribuição num setor competente da administração pública, ela tomando conhecimento de um fato que seja de interesse que afete ao direito disciplinar, ela tem por obrigação, com previsão normativa, descrita no artigo 143 da Lei nº 8.112, ela tem a obrigação de tratar esse tema, preservar locais, preservar testemunhas, colher nomes de possíveis testemunhas que daquele fato conheceram, e levar isso ao conhecimento. Nessa instrução processual, a testemunha tem uma relevância importantíssima, tem muita relevância no processo disciplinar. Por quê? A testemunha, nós sabemos que a testemunha tem compromisso com os fatos. Aliás, não só a testemunha, todos que manejam, todos aqueles que integram a relação processual, eles estão voltados para o mesmo centro. É centrada a ideia. A comissão processante está olhando para a prova, a defesa está olhando para a prova, a administração está olhando para a prova, todos estão olhando para a prova. Obviamente, cada um vê a prova com os contornos que lhe convêm. A defesa quer observar a prova para que aquela silhueta da prova seja favorável ao seu cliente, a administração quer a imparcialidade disso, para poder exercer o seu julgamento, e a administração ofendida quer aquilo reparado. Porque a administração, ela figura no processo disciplinar em dois polos. Ela não em dois polos, ela figura numa equidistância, como a administração julgadora, ela funciona num polo como a administração ofendida, e funciona no outro polo como o administrado. O administrado, ou o servidor, se confronta com a administração de forma polarizada, diante da demanda. E observados pela administração julgadora, que vai exercer ao final a sua decisão. Mas é necessário que nós tenhamos em mente que não podemos nos arredar da obrigação de investigar. A administração tem a obrigação de investigar. Quer seja pela via processual adequada, sindicância, ou processo administrativo disciplinar, ou então pela via alternativa, que está surgindo, está florescendo nos estatutos. Nós temos um projeto de lei tramitando, que é o do regime disciplinar, da Polícia Federal, e da Polícia Civil, do Distrito Federal, que está propondo também a existência da transação administrativa. Ou seja, esses instrumentos alternativos vão desafogar as corregidorias, vão fazer com que as autoridades, o gerenciamento fale mais alto. A gestão, a questão gerencial das instituições públicas seja mais aflorada, que você tenha a possibilidade de promover realmente a regularidade no serviço público, independente de qualquer instrução processual. Eu falava sobre a autonomia processante da comissão. Quando você tem a comissão já previamente instalada, as chamadas comissões permanentes, você traz aí muita legitimidade para a realização do trabalho. A comissão processante, nós temos uma situação interessante com relação à comissão processante. a possibilidade de um incidente processual que afete diretamente a comissão processante, como, por exemplo, a substituição de um membro de comissão. Se, eventualmente, eu precisar substituir um membro de comissão. Eu dizia que nós temos dois momentos importantes na instrução processual. Nós temos um momento em que a portaria define o raio apuratório, designa a comissão e interrompe o prazo prescricional. E lá na frente, nós temos um outro momento, já o momento de síntese daquilo que foi instruído ao longo do processo, que é o momento em que eu defino o raio acusatório. Só que o raio acusatório é uma decisão judicante da comissão. A comissão faz a opção por indiciar, faz a acusar o servidor. Agora, vem a pergunta. Substituir um membro da comissão, um membro de comissão, por outro, quando nós não temos ainda o raio acusatório definido, será a mesma coisa de substituir o membro da comissão quando eu já tiver o raio apuratório, o raio acusatório definido? Talvez não seja. Vamos verificar a situação. Se eu tenho uma comissão formada por três integrantes, e esses três integrantes decidem interlocutoriamente por acusar um servidor, por realizar o ato de indiciamento do servidor. E essa decisão não foi uma decisão unânime, foi uma decisão de dois por um. Dois pelo indiciamento e um pelo não indiciamento. Se após esse indiciamento surgir um incidente necessário para que eu substitua o membro da comissão, e o membro da comissão que eu preciso substituir é um desses dois que optaram pelo indiciamento, e por ocasião da substituição, o novo membro da comissão se alia àquele que é pelo não indiciamento, ao invés de ter um julgamento interlocutório, uma judicatura interlocutória material da comissão de dois a um pelo indiciamento, eu teria um a dois pelo não indiciamento. Então, nessa hora, é possível que esse novo membro faça vistas do processo e ele faça um voto em separado optando pelo não indiciamento. E se ele assim entender pelo não indiciamento, a comissão é obrigada a, nessa vitória de dois a um, não unânime, é claro, ela produzir um relatório à autoridade indicando que não enveredou pelo caminho da acusação. Então, não teria ali um raio acusatório definido pelo indiciamento. E daí para frente, já partiria para o relatório e esse relatório traria a sugestão pelo arquivamento. Nas fases processuais, nós falamos da instauração, com a publicação do ato que constitui a comissão, do inquérito administrativo, que compreende a instrução, a defesa e o relatório, e falamos do julgamento. Nesse tema das fases do processo, nós temos que ficar bem atentos a esse tema da instauração. A instauração, eu vou repetir, é o momento em que se deflagra, em que se presta contas à sociedade, a coletividade, do exercício do poder de investigar, que é um exercício compulsório. A administração, ela tem a obrigação de investigar os fatos de interesse disciplinar, que comprometam a regularidade do serviço público. E a portaria, que nesse momento, ela está sob os holofotes do princípio da publicidade, ela tem que se levar ao conhecimento da sociedade. São dois momentos importantes em que o princípio da publicidade incide com os holofotes mais brilhantes. é no momento da instauração e no momento do resultado. Então, esse resultado, principalmente. Os atos que estão dentro da instrução processual, eles são importantes à publicidade também, mas ele gosta de uma certa reserva processual. Então, ele está mais afeito àqueles que integram a relação processual, ou às petições da justiça, ou petições da defesa, para conhecer da instrução processual. Mas, não necessariamente, eles estão sob esses holofotes da publicidade. Em algum momento, eles podem comprometer estruturas administrativas sensíveis ou estratégicas, e que não é interessante que o processo seja amplamente publicizado no seu bojo. O inquérito administrativo, que compreende a instrução, a defesa e o relatório. Eu falei que esse compartimento do relatório, da defesa e da instrução, ele acaba não sendo tão interessante. Por quê? Porque a instrução, ela ocorre desde o nascedor pela portaria, a defesa ocorre, inclusive, na fase inquisitorial, e ela vai também ocorrer no julgamento, a defesa permeia toda a instrução processual, quer seja na parte acusatória, na fase acusatória desde a portaria, ou então mesmo na fase anterior, na fase preliminar. Então, a revelia, que nós tratamos também, é um tema que é importante, porque o servidor regularmente citado, que não oferece, não vem integrar a relação processual, a ele é facultado, é colocado a condição de um defensor dativo, se ele não comparece, o defensor dativo, e esse defensor dativo é escolhido pela comissão processante, é convocado pela comissão processante, entre servidores que têm o mesmo nível hierárquico ou superior do servidor implicado, ou que têm a escolaridade igual ou superior ao servidor implicado. Não se fala em advogado, na obrigatoriedade do advogado, porque a Lei 8.112 é silente com relação ao tema da defesa técnica, e a súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal, deixa a liberdade, ou legitima, a ausência do advogado nesses casos, para o processo disciplinar, e diz que essa ausência não ofende a Constituição. Vamos ver agora se nós temos mais alguma pergunta a responder. Vamos lá? Qual a importância dos prazos descritos nos estatutos para a prática de atos processuais? Essa pergunta é de suma importância, porque às vezes traz uma certa confusão para os operadores do direito disciplinar com relação ao tema dos prazos processuais. Eu dizia que o prazo processual disciplinar não está jungido aos efeitos preclusivos, aos institutos preclusivos. Aí vem a pergunta, e para que esses prazos servem? Qual é a importância do cumprimento desses prazos? Boa pergunta. Então, os prazos disciplinares, eles servem para dar uma cadência do desenvolvimento do processo, e ao mesmo tempo eles servem para suportar alguns atos extra-processuais. Se você observar bem, o servidor que é implicado no processo disciplinar, que está sujeito ao afastamento preventivo, se ele por acaso estiver afastado preventivamente, esse afastamento preventivo não pode ser maior do que o prazo processual descrito na norma, para a realização do processo. Então, o processo vai perder validade jurídica se ele passar do prazo previsto na norma? Não, não vai perder validade jurídica. Vai seguir até que ele seja atingido pela prescrição. Enquanto não, ele vai ter efetividade jurídica tranquila. Agora, um possível afastamento preventivo não pode suportar, além do prazo previsto na norma, para o cumprimento, para a finalização do processo administrativo disciplinar. Essa é a ideia da existência dos prazos processuais disciplinares, a despeito deles não inviabilizarem a prática dos atos processuais quando não cumpridos esses prazos. É possível que, nesse prazo processual extrapolado, e não havendo ainda uma justificativa fundamentada por parte da comissão processante, é possível que surja daí uma responsabilização para a comissão processante. Por quê? Digamos que você tem um processo administrativo disciplinar, foi entregue para uma comissão, a comissão iniciou os atos, um portaria, publicou e tal. E daqui a 140 dias, depois de cumprido o prazo, aí o processo não está pronto. E a comissão, e a defesa, peticiona, porque o processo não foi produzido nenhum ato, de forma alguma. Ou então, lá no final das contas, depois de 3, 4 meses, sei lá, quanto tempo for, antes de ser atingido pela prescrição, o processo vai ao julgamento e a autoridade judicante percebe que durante os primeiros 140 dias que era para ter sido instruído o processo, a comissão não fez um ofício, não citou, não adotou nenhuma providência. Então, é possível que dali se extraia uma possível responsabilidade pela má condução do processo por conta desse tempo decorrido sem nenhuma atividade processual. É possível também que a comissão extrapole o prazo e tenha justificativas, porque aguarda perícia, porque oficiou pessoas, chamando pessoas e não consegue localizar, realizou diligências e as diligências não foram suficientes e teve todo um desenvolvimento para se fazer o trabalho processual, mas isso não aconteceu. Então, é plenamente justificável, mas é possível também que a comissão tenha agido por desídia. Então, nesse caso aí, há de se aferir à responsabilidade da comissão processante. Deixa eu ver aqui o que é que a gente falou a título de resumo nessa aula 4. Da instrução processual, nós falamos sobre a obrigação de apurar faltas disciplinares, estão descritos no artigo 143, dizendo que a autoridade que tiver ciência de regularidade no serviço público é obrigada a promover a apuração imediata. É possível afastar preventivamente o servidor, conforme descrito no artigo 147, com medida cautelar para evitar que ele atrapalhe, que ele perturbe a investigação, mas esse afastamento, eu repito, não pode ser superior ao tempo previsto na norma para a conclusão do processo. Autonomia processante, nós encontramos autonomia processante no artigo 150 da lei 8.112, que fala que a comissão exercerá sua atividade com autonomia. Fases do processo, artigo 151, falamos sobre instauração, explicamos como é que seria, quais são os contornos jurídicos da portaria, do inquérito administrativo sobre a instrução, sobre a defesa, sobre o relatório e sobre o julgamento. A revelia nos trouxe a informação de que o servidor, o processo disciplinar, demanda disciplinar, reunido com ativos pré-processuais de autoria e materialidade, ela não fica parada nem estagnada porque o servidor regularmente citado não comparece. O servidor regularmente citado não comparece para acompanhar o processo, o que a administração faz? Nomeia o defensor do ativo e esse defensor do ativo vai acompanhar a instrução processual. O parágrafo primeiro do artigo 164 que fala da revelia, ele diz que a revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Passou o prazo da defesa e é preciso nomear um defensor do ativo. Quando se nomeia o defensor do ativo devolve-se o prazo para a defesa. Começa a contar novamente os prazos para a defesa porque o defensor do ativo não tinha conhecimento de absolutamente nada. Ele está sendo pego no meio do caminho. Então, devolve-se o prazo à defesa. Um outro detalhe importante com relação à revelia é de que quando o defensor do ativo está em exercício defensório do servidor os atos produzidos por esse defensor do ativo eles continuam válidos mesmo que o def kill o revel reapareça que ele apareça e queira acompanhar o processo constitua um advogado se ele por acaso constituir esse advogado os atos que já foram produzidos ainda sob a condição da revelia serão plenamente legitimados e o servidor poderá produzir o seu esforço defensório mas daí por diante não é possível invalidar o que foi feito sobre o acompanhamento do defensor do ativo. Ok? Vamos ver aqui o que a gente vai ter para a aula para a aula 5 nós vamos ter vamos tratar o tema do julgamento disciplinar então nós fechamos aí a instrução processual né falamos sobre a instrução processual e nós vamos ao final agora no próximo na próxima aula que você ou está acompanhando diretamente pela TV Justiça ou está acompanhando pelo canal da TV Justiça pelo Youtube você vai verificar que nós vamos nós já desenvolvemos os temas a partir da primeira aula e vamos encerrar na próxima aula com o julgamento ok? Espero vocês. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente saberdireitotudujunto arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acesse o site www.tvjustiça.jus.br e-mail para a gente www.tvjustiça.jus.br